Boa noite, eu sou Maria Cristina Gomes e vou conduzir você a uma meditação para ter uma boa noite. Vamos lá? Deite-se ou sente-se confortavelmente, da forma como preferir. Respire profundamente, inspire, puxe o ar, encha seus pulmões e solte. Respire, inspire e a cada vez que você respira, você vai soltando as tensões do dia, as trocas acontecem dentro de você, junto com o oxigênio, em todas as células do seu corpo. E à medida que você vai respirando, você vai imaginando que essas trocas também acontecem do lado de fora. Você agora libera as tensões do dia, as preocupações, frustrações, medos, tristezas, mas também deixa para trás as coisas boas. Porque esse dia chegou ao fim, e agora você se prepara para uma boa noite de sono, com apenas um sentimento. Gratidão. Você chegou até aqui, talvez depois de um dia desafiante, mas você conseguiu. porque você sempre tem a força que precisa para lidar com os desafios. Ela está dentro de você. porque antes de você, muitos vieram e todos eles passaram por desafios, uns mais leves, outros mais pesados. Mas eles conseguiram. Na medida do possível para cada um deles, o quanto foi possível para cada um. eles fizeram o que podiam. E se você está aqui, me ouvindo nesse momento, é a prova de que deu certo, funcionou. A vida está em você e você pode fazer com ela o que você quiser. Então, por isso, com esse dia que termina, você deixa para trás tudo aquilo que te fez perder força, que te fez olhar para o vazio, para reconhecer sua força aqui e agora. de alguém que cumpriu o que deveria cumprir dentro da sua possibilidade. e que amanhã é um novo dia e uma nova chance para uma nova vida. Inspire profundamente. Imagine que você está envolto de uma luz branca. que vem do alto e te envolve com uma limpeza. Assim, você pode descansar saudavelmente e talvez se abrir para alguns sonhos. quem sabe, prestar atenção, se tem alguma mensagem, para quando acordar, estar renovado para mais um dia. Todinho seu. Para novas escolhas. Talvez você viverá as mesmas coisas. Mas se você for com uma nova postura, mesmo os maiores desafios podem ser mais leves. e com esse sentimento de paz, serenidade e presença. Você pode continuar respirando saudavelmente e se entregar ao sono protegidamente. Durma bem. Mas se você for com uma boa boas. Mas se você for com uma nova postura, mesmo que você goste dele é a primeira postura. Mas também se você for com uma nova postura. Para novas escolhas. E com uma única coisa. Amém. 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 Amém.